Olá, seja bem-vindo à Conexão Ciência. No programa de hoje vamos falar sobre nanotecnologia verde. Para falar sobre o assunto, eu recebo no primeiro bloco o pesquisador da Embrapa, Luciano Paulino. Seja bem-vindo, Luciano. Muito obrigado, Juliana, pela oportunidade de contar um pouco do que temos desenvolvido. No segundo bloco, eu converso com a pesquisadora da empresa TecSinapse, Cintia Bonato. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. Você já ouviu falar em nanotecnologia verde? Essa área da ciência vem ganhando destaque no Brasil e no mundo pelo potencial de gerar soluções inovadoras e ao mesmo tempo sustentáveis e ecoamigáveis. Vamos saber agora como ela tem sido aplicada. Luciano, então vamos começar explicando o que é nanotecnologia verde. Bem, Juliana, a nanotecnologia verde é uma estratégia, uma vertente da nanotecnologia em consonância com essas questões atuais relacionadas à sustentabilidade. Então, ela é voltada para o uso e desenvolvimento de ações em nanotecnologia nessa bilionésima parte do metro, considerando aspectos relacionados aos princípios da química verde e também aos objetivos de desenvolvimento sustentável, permitindo assim que essa área do conhecimento que congrega múltiplas áreas, às vezes tão diversas quanto a biologia, a engenharia, a química e a física, de modo a permitir que elas interajam dentro de um contexto dito ecoamigável. Sim, então lá na Embrapa vocês atuam especificamente com a nanobiotecnologia, é isso? Exatamente. O que nós temos feito no nosso laboratório de nanobiotecnologia em nossa unidade da Embrapa é desenvolver soluções em nanotecnologia, levando em consideração os recursos biológicos, o uso sustentável da biodiversidade e também de coprodutos agropecuários no desenvolvimento de novas nanotecnologias. Qual é a vantagem de se realizar pesquisas nessa escala nanométrica? Bom, a grande vantagem é você ganhar maior reatividade dos seus materiais. Por quê? Porque em escala nanométrica você tem um aumento muito grande da razão de área de superfície pelo volume dos objetos devido à nanostruturação e isto permite que a interação com diferentes sistemas vivos se dê de maneira mais eficiente, permitindo, por exemplo, a veiculação de princípios ativos como fármacos e vacinas, assim como fertilizantes que podem ser empregados nessa área. E quais outras tecnologias já foram desenvolvidas no âmbito do laboratório? Atualmente nós temos seis linhas de pesquisa em andamento no nosso time e que são voltadas primeiramente, a primeira delas, para encontrar na natureza como é a organização das estruturas naturais em escala nanométrica. É nessa vertente na qual nós temos investigado tanto coprodutos agropecuários, coprodutos agrícolas, florestais, assim como também prospectado materiais oriundos da biodiversidade como sendo os insumos, os blocos essenciais para os processos de nanostruturação. De modo que, na segunda linha de pesquisa, nós tenhamos a possibilidade de desenvolver sistemas nanostruturados das mais diferentes propriedades, incluindo nanopartículas metálicas, nanopartículas poliméricas, nanopartículas lipídicas, lipossomas e emulsões, que permitem a veiculação de uma ampla gama de princípios ativos demandados pela agropecuária, pelo setor de agricultura e também na veterinária, assim como alguns deles também permitindo a veiculação de produtos para aplicações biomédicas. Na terceira linha de pesquisa é aquela na qual nós utilizamos esses nanomateriais desenvolvidos na segunda linha de pesquisa como sendo princípios ativos em determinados tipos de insumos. Por exemplo, quando nós desenvolvemos embalagens ativas visando a proteção de alimentos, quando nós desenvolvemos sistemas voltados para uma catálise mais eficiente, assim como também até mesmo na área de forense nós temos desenvolvido nanomateriais que permitem a revelação de impressões digitais deixadas em cenas de crime. Na quarta linha de pesquisa, e a linha de pesquisa que é muito alinhada com uma preocupação recente em nanotecnologia que diz respeito à chamada nanosegurança. O que é a nanosegurança? É a possibilidade de você investigar os nanomateriais tanto em organismos alvo daquelas nanotecnologias quanto também em organismos não alvo das nanotecnologias em prol de desenvolver materiais cada vez mais seguros. Em nossa quinta linha de pesquisa, que é uma das mais recentes no nosso time, outro aspecto que temos investigado é a possibilidade de usar nanomateriais em processos de biofabricação, uma vertente muito alinhada em processos de engenharia tessidual, no que tange ao uso de nanomateriais em processos de reconstrução de órgãos e mesmo de construção de estruturas miméticas de sistemas vivos, diminuindo assim a utilização de animais vivos durante processos de experimentação. E por fim, a nossa sexta linha de pesquisa é aquela que visa congregar essas cinco linhas de pesquisas anteriores e que diz respeito à possibilidade de nós concluirmos o processo em termos de um escalonamento subindustrial, quase pronto numa escala piloto, para que uma indústria possa eventualmente, licenciada uma tecnologia, realizar a produção de um determinado insumo desenvolvido em nanoscala. Então é uma atuação bastante ampla, né Luciano? Sim, bastante diversificada. A vertente que a gente tem hoje de foco principal é no uso racional da biodiversidade, dos recursos biológicos, mas que tem ampla gama de potenciais aplicações. E qual a importância de se utilizar esses recursos biológicos e da nossa biodiversidade para a realização dessas pesquisas? Bom, o grande apelo diz respeito à possibilidade de que, usando esses materiais em relação ao uso de materiais sintéticos, permite que rotas biológicas tenham biodegradabilidades específicas relacionadas a esses materiais, que já são de natureza biológica, e assim você consegue materiais muito mais sustentáveis, muito mais ditos eco-amigáveis, do que materiais oriundos de fontes sintéticas. É, e uma tecnologia que vocês desenvolveram, né, no laboratório recentemente, são os nanopigmentos magnéticos, né? Do que se trata essa tecnologia? Bem, até bem pouco tempo, as nanopartículas magnéticas, que são aquelas originais de quando nós tivemos a concepção de desenvolver os nanopigmentos magnéticos, eram muito limitadas em termos de coloração. Geralmente ela era um marrom avermelhado, sem um repertório mais vasto de possibilidades de cor. O que nós observamos é que se fizéssemos um desenvolvimento relacionado a nanopartículas magnéticas, de modo a conferir a elas um repertório maior de cores, nós ampliaríamos expressivamente o potencial de aplicabilidade de nanomateriais magnéticos, que nada mais são do que materiais metálicos, que são responsivos à aplicação de campos magnéticos externos. E onde que esses nanopigmentos, eles podem ser aplicados? Bom, a gama de potenciais aplicações tem se mostrado cada vez mais vasta. Inicialmente nós vislumbrávamos a possibilidade de micropigmentações e pigmentações em superfícies que permitissem a remoção magnética, caso fosse indesejado aquela aplicação. Podemos citar o exemplo de tatuagens, podemos citar o exemplo de marcações de rebanhos. Como nós também percebemos hoje uma ampla gama de outras aplicações, como na área de agricultura, voltado para o revestimento de sementes e com isso possibilitando que micronutrientes sejam levados até a planta nos estágios iniciais de desenvolvimento, em processos de purificação e descontaminação de água, visando a remoção magnética de patógenos e contaminantes, sejam então biológicos ou não de efluentes, como até mesmo como processos de sensoriamento no que tange a possibilidade de ter detecções cada vez mais sensíveis e precisas acerca dos materiais que nós queramos reconhecer em um determinado sistema. Então é uma tecnologia que não é aplicada somente à agropecuária? Exatamente, ela é extremamente vasta, tem a área biomédica que potencialmente pode nutrir muito do uso dessas tecnologias em processos, por exemplo, de contraste, onde você aumenta o contraste devido à possibilidade de cor empregada nesse material e esses processos de contraste ou mesmo de veiculação de fármacos podem ser aplicados também à área médica. É possível também ser utilizado na área de cosméticos? Exato, na área de cosméticos nós temos vislumbrado a possibilidade de desenvolvimento até mesmo de processos de uma maquiagem removível magneticamente, onde a aplicação do campo magnético removeria de maneira mais eficiente essa maquiagem ou mesmo a possibilidade de impregnação e utilização desses pigmentos em cosméticos como esmaltes ou tinturas, conferindo propriedades únicas de cor a tais materiais. Luciano, e como é que surgiu a ideia de se desenvolver essa tecnologia? Bom, desde o ano de 2000, quando eu desenvolvi o meu doutorado, eu trabalhei com algumas nanopartículas magnéticas, que eram aquelas que mencionei anteriormente, muito limitadas em termos de cores. Desde aquele tempo, me incomodava um pouco o fato de não termos um repertório vasto bastante que permitisse uma ampla gama de outras aplicações. Com vista nisso, nós começamos, quando da interação com a empresa TecSynapse, a vislumbrar a possibilidade de desenvolver esses materiais visando a uma remoção magnética, no exemplo de uma eventual aplicação em uma tatuagem. Onde um processo de tatuagem que depois fosse indesejado por um determinado indivíduo pudesse permitir a remoção pela aplicação constante de um campo magnético. Depois disso, várias outras vertentes e potenciais interesses foram surgindo por parte da iniciativa privada relacionada aos inúmeros setores produtivos que podem se beneficiar do uso dessa tecnologia. Então, é uma tecnologia que já vem sendo desenvolvida já há alguns anos, né? Sim. É curioso que ela está efetivamente dentro da parceria há apenas dois anos de desenvolvimento, até um pouco menos, e que já permitiu nos construir uma paleta de cores magnéticas baseadas no uso dessa tecnologia. E o que mais que vocês desenvolvem dentro do laboratório de nanobiotecnologia? Bom, algo bastante recente que temos desenvolvido gira em torno de um processo que nós temos denominado de nanobiofabricação. A nanobiofabricação é a possibilidade de você, utilizando nanomateriais, construir estruturas miméticas de tecidos biológicos, os quais podem ter aplicações extremamente amplas do ponto de vista de screening de testes de atividades biológicas de inúmeros materiais, seja na agricultura, seja cosméticos, sejam fármacos, e que esses materiais possam ser testados antes de investigações em modelos vivos, de organismos vivos, em modelos que mimetizam, aproximam muito mais daquele encontrado nos sistemas vivos. E quais outras tecnologias que já foram desenvolvidas no âmbito do laboratório? Bom, nós temos desenvolvido ao longo dos anos que temos atuado na Embrapa nessa vertente, que já passa de uma década, uma série de insumos que permitem a veiculação de princípios ativos. Um desses exemplos é um sistema baseado em nipossomos, constituídos de fosfolipídios de origem natural, que permite a veiculação de princípios ativos que possam controlar pragas, patógenos e doenças, tanto de origem ocasionada em animais, como também doenças que acometem em humanos. Dentro dessas vertentes, inúmeros tipos de nanossistemas com as mais diferentes atribuições fisico-químicas, tem permitido o transporte e veiculação de princípios ativos que são demandados pelas mais diferentes vertentes da indústria e que, efetivamente, usando o repertório biológico voltado para a nanotecnologia verde, tem possibilitado uma veiculação cada vez mais segura e eficiente desses princípios ativos. Tá certo, Luciana. Então, eu agradeço a sua participação no nosso programa. Eu que agradeço. E parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, Juliana. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já daqui a pouco com a pesquisadora Cíntia Bonato. Estamos de volta com Conexão Ciência. O tema de hoje é nanotecnologia verde. Agora, no segundo bloco, eu converso com a pesquisadora da empresa TecSinapse, Cíntia Bonato. Cíntia, então, no primeiro bloco nós falamos um pouco sobre essa tecnologia, nanopigmentos magnéticos e ela foi desenvolvida em parceria entre a Embrapa e a TecSinapse. Qual a importância da parceria público-privada nessa área da pesquisa? Bom, primeiramente, obrigada pelo convite, oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre a tecnologia que a gente está desenvolvendo junto com a Embrapa. E a importância dessa parceria, eu acho que é somar esforços e somar expertise e possibilidade de colocar tecnologias inovadoras, levar até o setor produtivo, como é o caso, nesse caso específico, dos nanopigmentos magnéticos que foi desenvolvido. Você acha que se essa tecnologia fosse desenvolvida só no âmbito do setor público, no caso da Embrapa, ela não sairia? Acredito que sim, mas eu acho que o somatório de expertise e de esforços, essa parte da empresa, levar o produto até o mercado, eu acho que facilita um pouco o trâmite, tecnologia, setor produtivo. E qual é o papel da Texinapse no desenvolvimento dessa tecnologia? Bom, a Texinapse está atuando ativamente no desenvolvimento da tecnologia desde o nascimento, mesmo da ideia da proposta, e hoje eu atuo diretamente na bancada, realizando os experimentos e tocando a parte de desenvolvimento no laboratório de nanobiotecnologia que fica na Embrapa. Então, eu sou pesquisadora na Texinapse e colaboradora na Embrapa. E a parceria, ela teve início em 2017, né? Com qual o objetivo? A parceria, as primeiras conversas de possibilidade de interações e desenvolvimento de projetos ocorreram em 2014 e a parceria efetivamente começou em 2017, foi quando se iniciaram os primeiros experimentos para o desenvolvimento dos pigmentos, que tinha como objetivo principal o desenvolvimento de tecnologias, novas tecnologias, no caso, pigmentos magnéticos, com propriedades de cores e características únicas. Esse foi o objetivo que deu o pontapé inicial do desenvolvimento do projeto. Mas além dos nanopigmentos, qual é a outra tecnologia que está sendo desenvolvida no âmbito da parceria? Isso. Dentro da parceria, nós estamos desenvolvendo também o nanossimulador, que visa o desenvolvimento de um sistema computacional para a predição de processos de síntese de nanopartículas. Tanto de síntese quanto para as rotas de caracterização. A importância disso é a gente tentar diminuir o empirismo dos processos das rotas atuais de síntese. Principalmente quando a gente fala em síntese verde, nanotecnologia verde. E isso, de alguma forma, também agiliza o processo de pesquisa? Exatamente. Então, além de diminuir o empirismo, é a gente conseguir ter pré-condições de utilização, que a gente vai utilizar nas síntese, para fazer com que esses processos sejam mais assertíveis e também diminuir o tempo de desenvolvimento das nanopartículas. E essa parceria tem um prazo para terminar? A parceria tem um prazo de vigência, que é inicial, mas atualmente a gente está no estágio de fazer uma prorrogação para testar novas aplicações que estão surgindo a partir do desenvolvimento dos nanopigmentos. No caso do nanossimulador, ele ainda está em fase de desenvolvimento? Tá. O nanossimulador, ele está em processo de desenvolvimento e de validação dos processos de preedição. Então, ele está no estágio menos avançado que a tecnologia dos nanopigmentos. E na prática, como é que ele vai funcionar? É, a ideia é que a gente mostre algumas condições iniciais e ele me deu um retorno de quais são as condições ideais que eu devo levar para a bancada para fazer os experimentos. Então, hoje, o que a gente faz? A gente faz uma busca, seta condições um pouco empiricamente e testa e vê como isso funciona na prática. Então, a ideia é que o simulador, ele me dê condições mais assertivas, que eu vou ter vou produzir partículas com as características mais desejadas para uma potencial aplicação que eu quero ter. No caso dos nanopigmentos, extrapolou a expectativa de vocês em termos de aplicação nas áreas além da agropecuária, no caso? Sim, na verdade, a gente está vendo que os nanopigmentos, eles têm uma vasta potencial aplicação em diversas áreas. Sim. Então, a gente se surpreende até que, às vezes, algumas pessoas até falam Ah, mas eu acho que a gente pode usar esses pigmentos para você me ajudar a resolver o problema que eu tenho. Sim. Então, a gente está tendo esse tipo de resposta também em relação à tecnologia. Então, com relação a isso também, estamos em fase de realizar algumas validações específicas que fogem um pouco até da nossa ideia inicial de aplicação para eles. Diante disso, então, será necessário realizar outras parcerias? Sim, a gente tem iniciado algumas parcerias para realizar validações em temáticas mais específicas, principalmente, às vezes, tentando atender uma demanda de algum parceiro específico. E a TechSynapse, ela tem uma startup, é isso? Como é que é essa atuação entre a Embrapa, a TechSynapse e a startup? Na verdade, a TechSynapse, ela é uma empresa que tem o foco em tecnologia da informação e dentro da TechSynapse, a gente tem uma área de pesquisa aplicada. Então, a parceria e o desenvolvimento dos projetos se dá dentro da área da pesquisa aplicada. Com o avanço e o saldo positivo que a gente teve com o desenvolvimento especificamente dentro de nanotecnologia, a gente está criando agora uma startup, que é a Nanodivest, que é uma spin-off, uma startup tipo spin-off, que vai sair da TechSynapse para trabalhar especificamente com desenvolvimentos em nanotecnologia. Então, é o fruto consolidado da parceria, é a criação da startup. Então, ainda não existe nenhum produto disponível no mercado? Não, atualmente não. Atualmente, a gente está em processo de licenciamento da tecnologia, etapas para realizar o licenciamento, para aí a gente conseguir lançar o primeiro produto. Sim. Cíntia, como é que a parceria, a sua avaliação, entre o setor público e o privado pode contribuir para o avanço nessa área? Eu acredito que a parceria em si, eu acho que o principal avanço seria justamente fazer essa transposição. Sim. Pesquisa, levar ao setor produtivo a tecnologia. Eu acho que a parceria público-privada nesse sentido faz com que isso aconteça de uma forma mais ágil. Essa é a tendência? Acredito que sim. Acho que essa é a tendência e que tende a se estabelecer cada vez mais. Antes desse trabalho junto à TechSynapse, você desenvolveu um trabalho de doutorado na Embrapa, nessa área de nanobiotecnologia, né? Fala um pouquinho desse trabalho. Sim, eu desenvolvi meu mestrado e meu doutorado no laboratório de nanobiotecnologia, liderado pelo Luciano. E eu atuei especificamente com nanotecnologia verde. Então, no doutorado especificamente, o foco da pesquisa era desenvolver rotas de síntese de nanopartículas de prata utilizando extratos de plantas do cerrado. Então, a gente usava extratos, então é uma rota extremamente verde, para fazer essa síntese. Então, reduzindo, assim, potencial de toxicidade, geração de resíduos. E foi um grande avanço também nessa área de nanotecnologia verde no Brasil. E é algo que já está disponível no mercado ou está no âmbito da pesquisa ainda? Não, a gente está no processo de patenteamento da tecnologia. Que outros produtos, né? Outras tecnologias que podem ser desenvolvidas no âmbito do laboratório que você atua junto à Texinapse? A gente está pensando também em potenciais, aplicações diferentes para os nanopigmentos, né? Então, a gente já pensou em utilização, por exemplo, em esmaltes, para dar características novas. Então, mais nessa área de cosméticos. Tem a parte de produção de sensores também, para fazer controle de temperatura, por exemplo. Então, são passos que a gente está dando atualmente e vislumbrando potenciais aplicações. Tá certo, Cinti. Então, agradeço a sua participação no nosso programa. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Ok, até uma próxima oportunidade. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma